Não procure a sua felicidade entre os mortos. A sua felicidade, a minha felicidade, está no sepulcro vazio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nós nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, Viva de Coreia, do Péreo Cormaria. E hoje é dia de Páscoa, dia 9 de abril de 2023. Dia da Páscoa do Senhor, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós esperamos esse dia chegar para nós, então, celebrarmos a nossa fé. Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos dignos de maior lástima, de desprezo. Nossa religião, nós que somos católicos, nós que somos cristãos, nós que acreditamos na vida após a morte, na ressurreição, o Senhor que viveu, o Senhor que morreu, o Senhor que ressuscitou, Ele venceu a morte. A morte não é o fim da linha, a morte não é o último estágio. Jesus Cristo venceu a morte e nós somos destinados também para a ressurreição. Só que a ressurreição, ela não é algo para depois. O Senhor nos dá a ressurreição de uma forma, de um presente para cada um de nós. E a ressurreição não é daqui a não sei quanto tempo depois que você morreu. A ressurreição é para hoje, é para agora. E você precisa viver de uma forma ressuscitada. Eu preciso viver de uma forma ressuscitada. Nós precisamos viver de uma forma ressuscitada. É por isso que o Senhor ressuscitou, para dar vida e dar vida eterna para cada um de nós. Não é simplesmente celebrar, não é simplesmente estar feliz, estar alegre, mas é simplesmente viver a partir de agora, de uma forma já ressuscitada, vivendo o céu na terra. Isso é ressurreição. E é claro que nessa semana toda nós vamos falar sobre ressurreição. Até o domingo que vem, até o domingo da misericórdia, até o domingo que vem, nós vamos falar simplesmente de ressurreição. A igreja nos dá de presente oito dias. E hoje começa a oitava de Páscoa. Oito dias. Onde nós vamos passar pelos evangelhos falando sobre ressurreição. E hoje, nesse domingo, é o clássico evangelho de João, no capítulo 20, versículo de 1 a 9. E a nossa figura principal aqui é Maria Magdalena. Maria Magdalena, juntamente com Pedro e João, que correram ao sepulcro para ver o sepulcro vazio. Mas Maria Magdalena, aqui no versículo número 1, aqui, né? No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao túmulo de Jesus. É lógico que não poderia ir no sábado por causa do preceito judaico. Ela ficou, ela esperou, ela teve ânsias para ir atrás do Senhor. Às vezes nós não conseguimos esperar nada. Nós somos uma geração imediatista, onde nós não esperamos nada. Eu tenho certeza que Maria Magdalena tinha a certeza também que Jesus Cristo tinha ressuscitado, que o sepulcro estava vazio, que Ele não estava mais ali. E ela esperou com ânsias de certeza. Ela tinha dentro do seu interior aquele desejo de ver o Senhor. Aquele desejo de encontrar algo melhor. E todos nós temos esse desejo dentro do nosso coração. Todos nós temos esse desejo. E encontrado com o desejo do Cristo, isso dá a eternidade, isso dá céu. Isso dá a esperança de nós vivermos aqui. E além de todos os sofrimentos, além de todos os choros, nós temos aí a certeza da eternidade. E apesar de todo o nosso pecado, apesar do meu pecado, apesar do nosso pecado, o Senhor não leva isso em consideração, Ele perdoou na cruz e quer que a gente seja agora, ou viva agora, essa vida eterna. São Gregório, aqui na Catena Aura, ele comenta sobre esse momento com Maria Magdalena, que eu acho fantástico. Quem de nós aqui não leva consigo as manchas do nosso crime, né? Quem de nós aqui, e quando você é amante da verdade, quando você está, e quando você é amante da verdade, você leva o seu crime, que teve a mente abrasada pela força da verdade, e que não se afastou do sepulcro do Senhor, quando mesmo os discípulos se afastavam. Não se afastar do sepulcro do Senhor. É claro que hoje nós estamos felizes, demoramos a ressurreição, o Senhor que aqui, pelo apóstolo, pelos discípulos Pedro e João, vimos o sepulcro vazio, as faixas postas de lado, o santo sudário ali, não mais enrolado, mas a nossa vida constitui uma coisa, um segredo, não se afastar do túmulo do Senhor. Não se afastar. E como que é isso? Não se afastar do túmulo do Senhor. É não se afastar da Eucaristia, é não se afastar do texto, é não se afastar da oração, é não se afastar da meditação, da adoração, não se afastar do sacrário. A nossa vida, se você quer viver uma vida ressuscitada, você não pode afastar mais, você não pode se afastar mais do sepulcro do Senhor. E essa é Maria Madalena. Maria Madalena nos ensina que, apesar dos crimes que ela carrega, das manchas do seu crime, apesar de todo o pecado que ela fez, ela ressuscitou, porque ela não se afastou do sepulcro do Senhor. Quer ser ressuscitado? Quer viver de uma maneira ressuscitada? Não se afaste do sepulcro do Senhor. Esse é o nosso segredo. Não procure coisas mortas. Hoje as pessoas procuram a felicidade em coisas mortas, no túmulo, onde tem todo tipo de morte, onde cheira mal. Não procure a sua felicidade entre os mortos. A sua felicidade, a minha felicidade, está no sepulcro vazio. Feliz Páscoa. Pela intercessão de São Xabel de Maglupes, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e o Doce Coração de Maria, Deus Todo-Poderoso os abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.